Oi, Bá! Eu queria dizer pra você que eu tô muito feliz de você ter topado esse desafio de trocar leituras. Eu tô muito empolgado, de verdade. Eu não esperava que você fosse aceitar com tanto carinho e empolgação assim. E eu amei te conhecer na Maratona Literária, que rolou agora em julho. E, bom, feliz que a gente tá trocando experiências literárias. Esse livro que eu escolhi pra você, ele é muito especial pra mim. Ele conversou muito comigo sobre questões que, mesmo a gente sabendo que existe, às vezes, olhando de fora, a gente não conhece tão bem quanto quem vive de perto. A autora, ela teve muito cuidado em trazer o tema. É um livro YA, ou seja, ele tem uma linguagem um pouquinho mais jovem e é um tema que eu costumo gostar muito. Eu sei que não é o tipo de literatura que você tá acostumada a consumir, mas eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa leitura, que você vai gostar muito. Eu tô com altas expectativas pra que você goste muito. E muito feliz de verdade, de coração, por ter topado. Uma última coisa que eu quero falar sobre esse livro é que eu acredito que esse livro deveria ser uma leitura obrigatória de escola. porque esse é um livro maravilhoso que trata questões muito importantes de uma forma leve e, ao mesmo tempo, muito pesada. Então, é um livro que conversa muito bem com todas as idades e que deveria ser um livro mais abordado e mais conhecido. E acho que é muito importante que todas as pessoas leiam. Muito obrigado de novo. E é isso. Um beijo. Bem-vindos ao Bede Barbari. Vocês estão aqui hoje num lugar diferente porque eu comprei um ring light e eu vou poder explorar novos lugares pra gravar pra vocês. E esse vídeo já é um vídeo bem diferente, então eu gostei que tem muitas novidades. O Edu, do canal Peraí Edu, entra em contato comigo. Ele foi um querido, maravilhoso. Quase chorei com as mensagens dele porque ele foi muito fofo falando um pouco do conteúdo aqui do canal. E ele me propôs a gente fazer um projetinho juntos. Eu e o Edu lemos livros muito diferentes. E aí ele falou, e se a gente fizesse uma troca de presentes e fizesse um vlog lendo? O que acontece? Eu fui fazer uma compra pra mim e comprei o livro do Edu junto porque eu sou daquelas pessoas que gostam de mandar o presente. Então, eu acho que o presente do Edu tá nessa caixa. Só que junto veio essa aqui, que eu acho que é a caixa do Edu. Com o presente dele já, porque ele mandou direto pra minha casa. E eu tô muito ansiosa. Então, eu vou abrir com vocês. Se essa não for a caixa do Edu, a próxima é. E se essa aqui não for a caixa do Edu, vai ser muito engraçado porque essa semana o Edu postou um vídeo em que ele foi fazer o unboxing da Amazon e era uma caixa de Porto Alegre que não era dele. Era de uma Cláudia. Então, virou, peraí, Cláudia. Aqui está a caixinha. Eu já passei o estilete. Eu vou abrir com vocês. Eu não... Eu tenho medo. Eu não posso não fazer ideia de que livro é. Ai, ele me mandou o ódio que você se meia, da Andy Thomas. Cara, nossa, Edu. Gente, eu vi esse livro várias vezes. Eu já perdi o estilete aqui na Hora da Emoção. Eu vi esse livro várias vezes. E assim, eu sempre fico na dúvida se eu vou gostar, né, de alguns livros. porque as pessoas falam muito e aí às vezes eu fico nervosa. Sabe aquela coisa do hype? Mas eu acho que o hype do ódio que você semeia, ele já passou. Então, eu posso ler sem problemas. Mas, nossa. Não vai ser desafio nenhum começar, Edu. Nossa. O Edu sabe que eu gosto de falar aqui a respeito de questões sociais. Então, ele acertou muitíssimo. Eu amei. Eu tô louca pra ler já. Eu tô muito louca pra ler. Queria poder começar agora. Eu fui mais generosa que o Edu com relação ao número de páginas porque esse livro tem quase 400. Mas eu acho que vai ser tranquilo de ler. Todo mundo fala que apesar de ser bastante pesado é uma leitura bem gostosa por causa da escrita da Andy Thomas, né. Vou mostrar aqui pra vocês a autora. Tá focando. Eu agora não sei usar essa luz, gente. Tenho que aprender. Ai, Edu, eu amei muito mesmo. Eu tô muito feliz por vocês que estão vendo esse vídeo porque vocês vão ver o vlog já sabendo o que eu achei do livro. Eu ainda vou demorar um pouquinho pra descobrir. Mas, se vocês querem saber o que tá na outra caixinha e quer o presente do Edu corre lá no canal dele. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que ele fez também nesse mesmo esquema. A gente vai soltar no mesmo dia. E eu espero que vocês que vocês aproveitem que vocês gostem. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu não já expliquei pra vocês o que vai acontecer mas eu tô lendo o livro que o Edu me deu e eu coloquei nessa capinha porque ele vai aparecer no vlog da Spring Read e eu quero fazer suspense que era ser misteriosa. Eu sabia como começava o vlog que você semeia. Eu sabia qual que era o gatilho inicial da história. Mas, é impressionante como isso e aí a minha defesa de que spoiler é muito relativo ou como isso não importa, né? Não sei se vocês conseguem ver que eu tô com os olhos marejados e provavelmente vai cair, né? Lágrimas porque é muito pesado assim essa situação que a gente tem logo de início no livro. A gente tem essa protagonista que é a Star e ela ela tá numa festa só que a família dela é uma família de negros que de alguma forma já tá inserida em espaços mais embranquecidos, né? Ela mesma diz que pra ela é muito fácil ser descolada porque só dela ser negra as pessoas brancas já veem ela como descolada. E ela se sente nesse não lugar ela reencontra esse amigo de infância e quando eles entram no carro pra ir embora ele é baleado ele é insolente como policial mas isso não justifica nada, né? A gente sabe disso e é muito curioso porque a gente sempre faz paralelas com as nossas vidas, né? Eu fui parada quatro vezes né? Eu não dirijo mas quatro vezes a polícia me parou e as quatro vezes a pessoa que estava dirigindo o carro era uma pessoa negra então não é uma realidade tão distante, né? Não importa que os racismos sejam diferentes no Brasil e nos Estados Unidos a gente ainda tem esse estado penal ridículo absurdo eu eu achei que eu ia ler só mais esse capítulo e ia dormir mas eu não vou dormir agora são duas da manhã do dia 15 pro dia 16 né? Então já é dia 16 na verdade mas eu vou tentar ler o capítulo 3 eu sei que não vai ficar good vibes mas eu acho que dá pra dar uma amenizadinha antes de eu tentar deitar pra dormir vai ser minha escolha né? antes de dormir mas enfim quis compartilhar com vocês eu tô falando baixo porque as pessoas não lindem na casa né? mas eu queria compartilhar com vocês porque eu não acho que tipo talvez outro momento me emocione tanto ou que em algum outro vlog isso tenha acontecido e olha que eu fiz o vlog de leitura do corte de despejo da Carolina Maria de Jesus né? mas eu acho que a aproximação torna isso ainda pior mas a gente já vê que tem umas coisas que são muito pra mim marcadas de um público alvo mais jovem que eu assim eu ouvi essa conversa da Star com os amigos dela na festa e esse negócio de ser descolada e ouvir rap e ter um boot da hora e essa foi a Bárbara de 13 anos eu ainda tenho muito orgulho de todos os meus tênis acho muito engraçado e como isso é um símbolo de status né? que fica vinculado a gente então eu me identifiquei assim né? eu passei os meus 13 os meus 17 18 anos indo em show de rap direto antes da pandemia o último show que eu fui foi um show do Jonga então tem algumas coisas que você reconhece assim né? alguns sentimentos que você reconhece então quando o Calil fala do Tupac assim né? e ela tá falando do Drake eu penso muito nas referências que a gente tem brasileiras nos racionais sabotagem e são caras que vão ser referências sempre né? mas apesar desses momentos que eu acho que ele é bem jovenzinho bem amorzinho bem olhos cor de mel ela fala olhos cor de mel eu dei uma risadinha no olhos cor de mel mas ao mesmo tempo ele consegue me emocionar né? e a gente tá falando de 28 páginas de sei lá quantas páginas tem isso aqui 376 então tem muita coisa pela frente vamos ver Oi pessoal tudo bem? eu não lembro quando foi a última entrada que eu fiz nesse vlog mas hoje é dia 30 de setembro e com o final da Spring Read eu vou conseguir voltar a ler o nosso livrinho eu acabei parando porque eu tava lendo muito pouco nesse mês e eu senti que tipo eu não queria ler esse livro nos sprints porque eu não ia poder falar qual era o livro e aí eu ia me sentir mal de tipo não poder conversar só que eu só tava lendo nas lives mesmo e aí acabou que com o fim do Os Dispossuídos da Ursula Caligã eu fiquei bem mais animada pra ler peguei um ritmo li até uma novelinha aí no meio pra confirmar que não era só Os Dispossuídos pelo jeito estou de volta ativa então vamos de ótica e você semeia eu vou ler um pouquinho agora e aí eu volto pra falar com vocês quando eu achar que tem alguma coisa interessante pra comentar bom dia gente agora são 10h28 de quinta-feira a cama está arrumada mas o caos tá bagunçado pra cá porque chegou caixinha chegou presente de amigo secreto presente de aniversário atrasado chegou livro de editora mas eu vim falar com vocês chegou essa espinha gigantesca na minha cara eu vim falar com vocês sobre a leitura de Oide que você semeia ontem eu li da página 49 a 149 eu li exatas 100 páginas eu queria ter lido um pouquinho mais só pra terminar o capítulo mas acabei que eu fiquei enrolando e procrastinando no meu joguinho de celular eu baixei um joguinho chamado Dragon's Merge que é tipo idade de dragão e eu fico procrastinando nele mas enfim eu li 100 páginas o que eu achei bem legal eu tava vendo a data eu comecei a ler no dia 15 e aí eu li um, dois, três capítulos ali tipo, dividido em dois dias aí agora eu peguei um dia e li 100 e poucas páginas o que me deixou bem contente assim porque eu tava achando que podia ser uma leitura que se estendesse mais mas pelo jeito ela engata mesmo eu li ontem umas partes bem interessantes em que a gente tem então após a morte do amigo da Star né do Calil aí a gente tem a ida dela a polícia prestar depoimento e aí a gente percebe que não existe uma parcialidade nas perguntas né se a polícia tá de alguma forma investigando um dos seus quem garante né que essa investigação vai ser justa o que é ser justo né enfim fica muito claro ali naquele diálogo e eu acho que tá longe de ser uma exceção sabe a gente tem ali o caso ainda da Star ser sobrinha de um dos detetives mas e quando não tem essa relação é pior ainda né fora essa lógica eu gosto muito disso isso é um ponto muito positivo do livro pra mim a Andy Thomas ela não cai naquele negócio de falar assim ah ele não era um traficante não tinha problemas não tinha envolvimento nenhum mas foi morto porque assim quando a gente se protege dessa forma ah mas ele não era bandido quer dizer que se fosse bandido merecia ser morto e não merece a gente né os Estados Unidos tem prisão perpétua tem pena de morte aqui a gente não tem e mesmo lá né não são os policiais que decidem existem instâncias por um motivo exatamente pra não ter esse abuso de poder então eu acho bem interessante como ela trabalha isso eu gosto muito que a protagonista ela traz pra consciência a questão do estereótipo da negra raivosa né eu nunca tinha parado pra pensar exatamente nisso até vi um vídeo da Nathalie Neri sobre isso sobre como ela se apegava a esse estereótipo e tal e aí foi a hora que eu vi que eu percebi que a gente vê essa figura quase animalesca das mulheres negras e foi quando eu comecei a tentar descolonizar esse pensamento e é interessante a gente ver aqui uma garota tão nova já entendendo e compreendendo que quando ela muda de ambiente nos ambientes onde ela não é a única negra ela tem que ser diferente é claro que todos nós mudamos de ambiente pra ambiente você não trata o seu pai o seu chefe e um amigo da mesma forma mas é diferente quando isso é baseado em raça se ela estudasse em uma escola que não tivesse tanta gente branca ela não precisaria se segurar ela não precisaria podar a linguagem dela as gírias ela seria descolada ela seria mais uma pessoa ali enfim tem alguns outros pontos eu acho ah aconteceu uma coisa super legal eu gosto eu falei pra vocês se eu gosto de ouvir rap e eu tava no tiktok esses dias e eu ouvi uma garota chamando atenção pra uma letra do Tupac e essa música foi na minha cabeça a música chama Keep Your Head Up e eu fiquei com essa música na cabeça ontem e eu fiquei ouvindo ela o dia todo o dia todo o dia todo e aí no final tem uma referência né no final na parte final do que eu li tem uma referência a essa música a starta no carro com o pai dela com o Maverick e ele fala pra ela manter sua cabeça em pé e aí fala que eles estavam ouvindo o Tupac e tal e eu achei legal é uma letra linda dei uma olhadinha na letra ele fala sobre direitos das mulheres eu provavelmente ponho aqui pra vocês a letra pelo menos eu não posso colocar a música mas escutem assim é sensacional é muito real ah e tem a cena a grande cena do velório cara né a gente vê ali os diferentes interesses o pessoal da gangue a gente vê a moça que quer justiça eu ainda não vou falar muito sobre isso porque eu acho que ainda vai se desenrolar né a gente ainda vai ver coisas acontecendo mas eu achei legal também esse conflito moral do Maverick de tipo a minha filha é a causa e eu não acho que ele escolhe eu acho que as coisas são insociáveis sabe eu assisti o Enola Holmes que lançou um tempo atrás e tem um momento que a Helena Bojan Carter né que faz a mãe da Millie Bobby Brown ela ela sente orgulhosa pelo que a Millie conquistou politicamente falando e acho que aqui é a mesma coisa né quando a gente tem um dos nossos é dá um orgulho né a gente fala tanto dos problemas que a gente teve com as famílias nas eleições de 2018 porque não falar de quando essa família essa relação familiar traz um conforto pra gente de projeto de mundo enfim estou me alongando volto mais tarde depois que eu ler mais um pouquinho oi pessoal tudo bem hoje é dia 17 de outubro o que significa que eu demorei quase um mês pra terminar esse livro como eu comentei com vocês já fiz uma pausa ali durante a maratona de primavera mas quando eu voltei eu voltei com tudo porque a última vez que eu falei com vocês eu li mais um pouquinho tinha parado lá pela página 150 e aí eu terminei o livro o livro tem 376 páginas então eu li 225 numa tacada só eu virei a madrugada lendo porque é uma história que pega a gente mas eu queria fazer umas considerações antes né essa vai ser a parte final do vlog eu acabei de assistir tudo que eu já gravei pra vocês e aí eu queria complementar a gente tem então no começo a Star que é essa garota que frequenta esses dois espaços eu falei sobre a questão da negra raivosa sobre se adequar mas uma coisa que eu não tinha falado é sobre o namoro dela ela namora um garoto branco e tem um momento na história em que ela conta pro pai dela pro Maverick que é um grande militante negro que ela namora esse garoto branco e aí a gente vai falar da questão da palmitagem eu acho que a Andy Thomas ela é muito feliz em abordar pelo menos um pouquinho vários assuntos relacionados a negritude e aí é muito bonita eu achei isso bem interessante como o pai dela diz assim ah, eu fiquei com medo de você estar namorando um homem branco porque eu não fui um bom exemplo pra você e aí você quisesse se afastar e tal, né e aí ela fala não, tipo você foi um ótimo pai você é um ótimo pai essa cena eu acho muito, muito bonita é bem interessante porque o Maverick foi um dos personagens favoritos pra mim no livro ele é o pai da Star e ele participou dessas gangues ele é filho de um dos grandes traficantes ali da região ele sai das gangues logo depois que a Star nasce e aí ele fala até que ela ter nascido foi um dos motivos pra ele se desvincular dessa questão e aí é interessante porque o Maverick se coloca na história então com essa possibilidade de sair né mas e aí outro acerto dentro de Thomas isso nunca é dado como fácil o Maverick fala isso várias vezes não é fácil sabe eu tive que me sacrificar muito pra conseguir sair e ainda assim né porque eu já tinha uma posição ali que me permitia isso então mostra que não é qualquer um que consegue sair dessa vida e aí depois a gente tem esse pai militante então o tempo todo que eles vão falar de Jesus eles falam ah porque o Jesus negro e tal e eu acho bem legal essa pontuação porque eu não consigo acreditar muitas vezes que o Jesus que algumas pessoas dizem é o Jesus que eu conheço das histórias da Bíblia né no sentido da misericórdia da compaixão e eu acho que talvez esse seja o Jesus que as pessoas viram como branco né esse embranquecimento de Jesus também mudou um pouco né levou uns moralismos pra história de Jesus que eu não sei muito de onde que as pessoas tiraram e esse Jesus negro é um Jesus muito mais ligado ao povo né e as histórias do Jesus que eu conheço na Bíblia eu acho bem legal como isso foi se dando durante o livro e o Maverick muitas vezes vai estar em conflito entre a militância dele e a segurança da família e eu acho que isso é uma coisa que deve realmente acontecer muito porque você não quer sair da favela você não quer sair do bairro porque você quer participar daquela luta você quer participar daquela história mas ao mesmo tempo você entende que não é só a sua vida que está sendo decidida ali e existem vários momentos de discussão com relação a eles se mudarem ali dos High Gardens que é o bairro onde a trama se passa majoritariamente e a gente tem a mãe da Star que é uma enfermeira ela acabou não me chamando muita atenção eu acho que ela acaba sendo um pouco secundária com relação à história mas eu acho que a Star faz bem esse papel de protagonista forte e eu gosto como a gente tem o desenvolvimento de uma militância da Star que é uma militância orgânica ela não vai entrar na militância porque ela escuta a vida toda do pai coisas sobre os Panteras Negras ela sabe os 10 pontos dos Panteras ela sabe sobre Angela Davis sobre Malcolm X enfim ela sabe ela tem um contexto político anterior mas ela entra para a militância mesmo de rua por vontade própria e isso é muito bonito de ir acompanhando e uma coisa que é legal é que as pessoas costumam dizer assim eu sou uma feminista fajuta porque eu ainda me sinto mal com o meu corpo eu sou uma antirracista fajuta porque eu ainda penso assim só que assim ter conhecimento teórico sobre esses assuntos nunca fez a gente se sentir automaticamente contente com o nosso corpo com a nossa presença nesses espaços e a gente acompanha isso com a Star ela se sentindo o tempo todo covarde até o momento em que ela entende que continuar para além da sua covardia de que insistir isso sim é coragem então é bem bonito eu acabei mordendo um pouco a língua de falar que a Andy Thomas acerta e não tentar justificar a morte do Calil dizendo ele era um bom menino e tal porque ela volta atrás disso a gente tem um momento ali em que um dos meninos diz que o Calil não estava na gangue que a gangue foi meio que o Calil disse não para essa gangue e aí a gangue não quis perder a pose e por isso colocaram lá na hora do enterro o manto da gangue dentro do caixão do Calil e aí a gente descobre que na verdade ele estava vendendo drogas para pagar uma dívida da mãe dele que é viciada então ele estava tentando meio que saudar a dívida dela na piqueira e aí eu achei sei lá eu achei que para mim perdeu um pouco de força porque foi o que eu disse quando a gente diz assim eu engordei estou feia o contraponto é que quem é gorda é feio e quem é magro é bonito então sempre tem essa leitura por trás do que é dito então quando você tenta justificar de alguma forma que esse menino morreu ele morreu ele foi assassinado mas ele não estava se envolvendo com isso ou com aquilo o policial não sabia o policial não conhecia o policial não tinha os antecedentes dele mesmo que ele tivesse não tinha justificativa mas acho que isso é uma coisa que a gente faz com frequência a gente tenta se justificar de antemão quando na verdade o motivo pelo qual a gente está sendo repreendido não é real porém apesar desse abendo que eu acho que eu mordi a minha língua aí eu acho que é uma trauma que se desenvolve muito bem a gente tem a presença eu esqueci o nome dela mas tem uma militante dos direitos ela provavelmente é uma abolicionista penal mas a gente não tem esse background dela mas que é uma advogada que luta pela justiça pelo Calil e por outros e outras jovens negros e negras na periferia e é bem interessante porque é essa pessoa que vai representar estar judicialmente vai levar ela para o júri e tudo mais só que é tem uma pequena coisa no final a gente acaba descobrindo spoiler alert a gente acaba descobrindo que o policial que matou o Calil não vai ser preso não vai ser indiciado e aí é uma curiosidade demoram demoram-se treze semanas para ter essa palavra do juiz e aí eu pensei na hora que a gente estava fazendo uma referência à décima terceira emenda a décima terceira emenda é uma emenda na Constituição dos Estados Unidos existe um documentário com esse nome da Ava Dover que fala sobre a questão das prisões dos Estados Unidos e é exatamente uma emenda que permite que o encarceramento em massa da população negra continue acontecendo depois de tantos anos após a escravidão é quase como se fosse uma substituição histórica e eu acho que a Angie Thomas não fez isso sem querer eu fiquei muito feliz com esse pequeno easter egg que ela colocou para a gente que conhecesse pudesse encontrar acredito que nos Estados Unidos seja muito mais conhecido do que para a gente aqui então não me espanta não ter ouvido falar isso antes inclusive uma coisa que eu ia comentar é que quando esse livro lançou eu vi várias resenhas e eu não sabia na época o que significava Thug né então aqui ó T-H-U-G Thug do Thug Life e aí eu descobri nas resenhas mas aqui só aparece duas vezes ou mais falando que Thug é uma frase que o Tupac dizia que era The hate you give little children fucks them up que é uma coisa do tipo o ódio que você semeia nas pequenas crianças fode com todo mundo porque as pessoas vão acabar por semear isso né essas plantas elas vão crescer e elas vão gerar novas plantas esse ódio vai sendo passado adiante e aí eu lembrei eu falei que eu deixei a letra aqui da música do Tupac então eu vou aproveitar para ler agora com vocês um pedaço da música porque eu não vou deixar aqui embaixo não que vai ficar muito grande ninguém vai ver para ser sincera então eu vou finalizar esse podcast vou podcast gente eu estou doida já vou finalizar esse vlog lendo essa essa tradução da música do Tupac que é Keep A Head Up mas eu queria muito agradecer ao Edu por ter me feito esse convite para gravar esse vlog para fazer esse projeto eu acho que eu não teria lido esse livro se não fosse por ele mas eu confesso que eu saí dele pensando que em algum momento eu vou pegar o outro livro da Andy Thomas que é o Na Hora da Virada e que é uma literatura muito diferente do que eu esperava eu esqueci de comentar uma outra coisa que o meu motivo pelo qual eu não leio tanto o YA é que eu acho que as coisas são muito explícitas sabe quando eu leio alguns livros mais adultos porque exatamente o YA é uma categoria do jovem existe muita coisa que está no não dito e eu gosto dessa possibilidade de descoberta dessa possibilidade de interpretar aqui não existe para mim não existe uma chance de interpretar de outra forma e eu acho que isso quando eu leio com muita frequência isso me cansa porque eu acho que acaba sendo uma resolução muito simples mas foi uma leitura que me emocionou e que acabou sobressaindo apesar disso e eu imagino que daqui a um tempo eu consiga pegar o Na Hora da Virada exatamente para ler como esse como eu disse eu li 275 páginas acho que fazia muito tempo que eu não lia tantas páginas de uma vez e é por causa disso assim como ele não exige uma interpretação secundária sua você consegue seguir na linha de raciocínio da história um enredo bem linear e apesar dele ser simples da forma como ele é exposto ele traz uma carga emocional muito grande eu acho que o Edu falou no vídeo de introdução que ele acha que devia ser uma leitura obrigatória e eu tendo a concordar é uma leitura que abre os olhos e que não só trata de assuntos muito importantes como pode ser uma leitura muito mais palatável pros jovens no ensino médio eu vou mandar um beijo então pra vocês um beijo pro Edu pedir pra vocês se inscreverem no canal e darem o joinha pra ajudar a identificação do canal e aí eu vou terminar lendo essa poesia do Tupac pra vocês a versão traduzida pro português é claro eu me pergunto por que fazemos isso com nossas mulheres por que estupramos nossas mulheres odiamos nossas mulheres eu acho que está na hora de matar por nossas mulheres está na hora de curarmos nossas mulheres sermos verdadeiros com nossas mulheres e se isso não acontecer teremos outra raça de crianças que odiarão as mulheres que fazem mais bebês e já que um homem não pode ter um eles não tem o direito de dizer quando e onde uma mulher irá criar um e aí Obrigado.